E aí pessoal, olá a todos, saudações, professor Chino aqui de novo, saudação para você. Hoje eu venho trazer um conteúdo um pouco voltado para o pessoal do violão, mas o que eu vou mostrar você pode aplicar na guitarra também e no contrabaixo também, embora o contrabaixo é um pouco difícil, porque as cordas são muito grossas. Então vamos lá, quero falar sobre uma forma diferente de você tocar os harmônicos, então nós temos harmônicos, dois tipos de harmônicos, um, eu não sei o nome exatamente, mas tem esses harmônicos aqui, por exemplo, e tem os harmônicos, deixa eu pegar aqui minha paleta, cadê ele está aqui? Os harmônicos com a paleta, não sei se vai dar para você ouvir, porque eu estou com o violão, está vendo? Isso na guitarra, enfim, nossa, isso dá um grito para eu falar para você, então usando a paleta, ok? Então eu quero mostrar para vocês uma forma de você tocar os harmônicos aqui, daqui a pouco eu vou te explicar como é que você vai fazer isso com a paleta ou sem a paleta. Mas uma sustentação teórica aqui, nós vamos focar no seguinte, uma coisa que eu quero também mencionar, fugindo um pouquinho do assunto, os vídeos que eu postei anteriormente, se você tentou tocar comigo as ideias que eu coloquei até agora com o seu instrumento, você percebeu que o meu instrumento é tudo afinado no tom abaixo, ou dois tons abaixo. Então, nesse caso, esse violão está afinado na afinação padrão, tá? Então, está afinado na afinação padrão, o pessoal chama popularmente de afinação em Mi, mas esse violão está afinado na afinação padrão, então você pode acompanhar. Então, na afinação padrão, a primeira corda é afinada em Mi, e na décima segunda casa é a mesma nota, então nós temos o harmônico, porque é a mesma nota. Isso não é regra, porque aqui na quinta casa é a nota Lá, que é o quarto grau de Mi, e temos o harmônico também. E aqui, na sétima, é a nota Si, que também tem o harmônico, que é a quinta do Mi. Mas, vamos focar primeiro na mesma nota, oitavada. Então, essa primeira corda é afinada em Mi, e aqui nós temos o Mi, uma oitava acima. Então, nós temos os harmônicos. Quando eu venho aqui, por exemplo, na casa 15, aqui é a nota Sol, não vai dar harmônico, porque a nota Sol tem Mi, e aqui eu estou dando Sol. Mas, vou pegar o capotracho aqui. Se você pegar o capotracho e colocar onde que fica a nota Sol na primeira corda, se eu venho aqui agora no Sol, vai dar harmônico. Por quê? Porque é a mesma nota. Ok? Então, esse é um fundamento que eu quero trazer para você. Como você vai fazer isso agora? Você que toca a guitarra, muito provavelmente você não tem unhas grandes, como as minhas tem, não sei se vai focar aí. Mas eu já acostumei a tocar com unhas grandes. Se você é guitarrista de raiz mesmo, você, muito provavelmente, não tem unha grande, você vai ter que usar a paleta para fazer. Eu vou mostrar com a paleta, o som não vai ser muito alto, porque eu não tenho prática com paleta, eu uso as unhas. Então, você vai fazer o seguinte, fazer o harmônico com a paleta. Ok? Então, eu faço assim. Músico parado é horrível, né? A paleta está aqui. Eu jogo ela para esses dois dedos e você vai usar o dedo indicador para dar harmônico. Assim, você vai dar harmônico com a mão só. Então, na casa 12, mesmas notas. E o que você vai fazer para dar harmônico? Você vai encostar só a digital do seu dedo, praticamente só a digital do seu dedo, sobre a corda, tá? Tanto faz com essa mão. Se você colocar o dedo mesmo, vai abafar a corda. Não dá. Então, você tem que só encostar como se fosse... Imagina que tem aqueles pelinhos minúsculos do Homem-Aranha aqui, ó. Essa foi brava. Mas é só você encostar a digital sobre a corda e tirar. Aqui sai o harmônico. Ok? A mesma ideia com o dedo indicador. paleta sobre esses dois dedos e você usa o dedo indicador para tocar. Então, usando uma mão só. Vai ser muito baixo, mas dá para fazer. Sai. Ok? Vou fazer, na casa, onde está o Sol. Então, sem usar o capotrache, agora que eu estou com a mão livre, você vai pôr uma pestana sobre o lugar como se fosse o capotrache. Agora, aqui está a nota Sol e todas as notas que estão na casa 3, aqui vai ser a casa 15. Ok? Casa 16. Aqui é a casa 4, mas aqui vai ser a 16. Então, essa é a ideia. Se você usa a... não tem unha, você pode usar a paleta. Ok? Se você toca violão e não tem unha, eu acho muito difícil você conseguir fazer isso. Eu uso as unhas. Então, eu uso indicador e puxo com o polegar. Tem gente que puxa com esse dedo aqui. É o nome de extremão. Mas eu puxo com o polegar. Então é a mesma coisa Eu já tenho mais prática de fazer assim Por isso que eu faço mais rápido Então, casa 12 Vou agora na casa 13 Aqui seria a primeira casa Casa 15 Casa 17 Fazendo isso com a paleta Ou com o dedo, com a unha Se você consegue fazer sem unha Parabéns, que eu nunca tentei fazer isso não E se eu corto as unhas eu perco os poderes Eu não consigo tocar sem as unhas mais Então qual que é a ideia agora? Agora eu vou entrar no tema Você vai fazer isso com os acordes Exemplo Fazer Dó maior Então, onde tem corda solta É a casa 12 E depois eu vou tocar Respeitando as cordas que eu estou segurando A corda 2 está na casa 11 Ok? Perdão A corda número 3 Perdão, a corda número 4 Está na casa 2 Aqui, ó Que vai ser aqui Perdão, eu falei casa 11, né? Mas é a casa 13 Tá? Aqui a casa 12 É a casa 13 Aqui a casa 13 Depois aqui na 14 E o dedo 3 na 15 Aí você toca o acorde inteiro com a harmônica Ok? Sol Lá maior Lá maior Você faz isso durante a música Dá uma harmonia assim Dá um som super legal Por exemplo É... Deixa eu ver Adoramos o teu nome Nos entregamos aos seus bens Consagramos todo o nosso ser Tô aqui no lugar Tô aqui no lugar errado Tá vendo? Tem muito tempo que eu não toco Quando eu me perco Qualquer acorde Ré menor Lembra quando eu fiz isso aqui Ó Ó Eu mudei a ordem de tocar Você pode fazer nos acordes Menos E aí de novo Acho que deu pra você entender, né? Você pode fazer Então Essa é uma coisa que eu uso bastante Pra tocar E em produções também Eu me lembro Quando eu aprendi a fazer isso Foi por volta de Foi em 2008 mais ou menos Assistindo Antônio Dufault E Andy McQueen Né? São grandes violonistas Então eu estive bem peculiar de tocar E eu vis fazendo isso Eu fiquei sem entender Como é que ele tava fazendo aquilo Aqui eu tô fazendo pra vocês Assim, ó Com os dedos abertos Tá? Depende na câmera Não tá dando pra ver Que eu tô usando o polegar Normalmente eu fazia assim, ó Com a mão fechada Então assim Piorou Hoje não tem prazo Pra te fazer assim rápido mais não Eu costumei abrir a mão Assim não dá pra ver o polegar E quando eu fiz isso uma vez Numa empresa Eu trabalhava numa empresa Aí um colega meu chamado Ele me chamava de pagodeiro Aí eu peguei violão Na hora que ele viu Pô no dedo saindo desse som O cara achou que eu tava fazendo Uma bruxaria, mano Cara, ele ficou de cara Eu ri demais na cara dele Mas é porque não dá pra ver o polegar Entendeu? A ideia não é fazer fantasiar isso A ideia é o som Entendeu? Mas eu costumei fazer com a mão Com a mão fechada Porque eu sempre usei paleta Pra tocar Né? Depois eu costumei usar As unhas pra tocar Então essa é a dica Pra você do violão Pra guitarra também funciona Eu faço isso na guitarra Mas eu uso as unhas Ah tá Quando eu vou usar A paleta na guitarra E vou fazer harmônico Né? Com os acordes Especialmente quando a guitarra Tá com clean É... Em um delayzinho De quebra Eu... O que que eu faço? Eu toco Né? Tocando Aí eu faço assim, ó Jogo a paleta pra cá Não sei se dar um pra ver Ela tá aqui Eu jogo ela pra cá Né? Aí eu pego ela aqui Né? E uso o harmônico Faço a mesma coisa E já pego ela de volta Então no começo A paleta cairá toda hora Não vai até se acostumar a fazer Agora eu já faço isso automaticamente Né? Porque na verdade Eu sou guitarrista Mas eu não toco há muito tempo Né? Eu mudei de profissão Mas é uma dica Muito interessante Pra você fazer Ok? Espero que você tenha gostado Deixa seu comentário aí Né? Se tem mais alguma ideia Né? Que abra o leque sobre isso Coloque aí nos comentários Se inscreva no canal E até a próxima Valeu pessoal Ai no joelho Tchau Tchau Tchau